tudo bom pessoal correr no banco sacar um dinheiro para fazer pagamento hoje que as contas não param nunca né gente trabalha para pagar a conta mas vamos lá eu quero conversar com vocês sobre uma situação porque eu parei no posto hoje foi abastecer meu carro e eu ganhei este sticker aqui quero mostrar para vocês eu já tinha feito inclusive um post no meu Instagram falando sobre isso estão distribuindo esse sticker aqui em vários lugares você chega nos mercados alguma coisa as pessoas estão ali elas dão esse sticker aqui para vocês tá quem quiser cola no carro como vocês podem ver é mais uma vez falando aí sobre a separação do Texas dos Estados Unidos o ano que vem vai ter o referendo muitas pessoas são totalmente a favor a isso eu particularmente sou a favor também acho que existem diversas divergências políticas dentro dos Estados Unidos o texano ele é muito mais conservador ele é muito mais territorialista ele é muito mais ligado à questão da nacionalidade dele mesmo né E o texano ele não se acha americano ele se acha texano então eu acho que para o país talvez seja uma grande perda porque é um dos estados mais ricos mais superavitários dos Estados Unidos é mais para o Texas com certeza será um grande alívio um grande desenvolvimento então vamos ver o que acontece né eu só quis trazer realmente esse sticker porque eles estão distribuindo vários aqui em vários lugares já segunda vez que me entregam esse sticker vamos ver vamos lá agora vamos ao assunto do vídeo porque tem a ver com isso também o prefeito Eric Adams de Nova York ele decretou anteontem estado de emergência por causa dos imigrantes é uma questão bem preocupante né nós vemos aí que muitos governadores republicanos tanto Flórida como Texas eles têm enviado os os imigrantes ilegais que chegam tentando furar a fronteira é para esses outros estados principalmente para Nova York porque Nova York muitas pessoas não sabem mas Nova York é o único estado que realmente é perdão é a única cidade não é o estado de Nova York é a cidade é que tem uma legislação específica que determina que a cidade tem que cuidar dos dos das pessoas que tem menos favorecimento vamos dizer assim né sem qualquer tipo de distinção então as pessoas elas acabam se utilizando disso então como a cidade de Nova York ela precisa por lei ela tem que dar amparo a essas pessoas ela tem que tirar da rua qualquer pessoa e da da suporte a essas pessoas independentemente de serem americanos ou não é e eu não conheço bem a legislação americana legislação de Nova York então se vocês me perguntarem qual é a lei eu não sei dizer eu só sei que ela existe porque muitas pessoas comentam sobre ela aqui muitas pessoas principalmente advogados comentam que ela existe criticam essa legislação e ela obriga a cidade a amparar essas pessoas então os governadores e os alguns prefeitos inclusive aqui de cidades texanas estão junto com o governador Greg Abbott colocando pessoas fretando ônibus e mandando essas pessoas para retirar essas cidades para que para gente ver na verdade as pessoas enxergam que isso pode ser uma forma agressiva de de retalhar essas cidades mas não é na verdade é uma forma de fazer com que o governo federal que não tem cuidado de absolutamente nada com relação a isso a vice-presidente Kamala Harris ficou responsável por dar a resposta e organizar a casa nessa questão da imigração ilegal e aqui ela não fez absolutamente nada né então é uma forma de fazer com que eles tomem consciência e comecem a se mexer porque a conta chega para o estado aí ninguém de nós aqui obviamente a gente tem que ser pela questão humanitária pela questão de 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 até pessoal e religiosa você acaba se sensibilizando com muitas histórias mas eu digo para vocês que a grande maioria dessas pessoas que estão querendo vir para os Estados Unidos aí de forma ilegal são oportunistas né eu eu tive um um caso aí que eu recebi uma uma mensagem no meu no meu YouTube eu deixei ela publicada lá e fui conversar com alguns amigos meus né essa pessoa disse que ele o irmão dele estavam aqui nos Estados Unidos recebiam brasileiros tá recebiam é um auxílio do governo federal é que era um cartão esse cartão ele carregava com 1.300 dólares se ele precisasse ele carregaria com mais 1.300 dólares naquele mês porque ele recebia essa ajuda poxa eu fico pensando aqui né quanto quantas pessoas eventualmente poderiam estão recebendo esse tipo de 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 auxílio sem serem americanos é o quanto essas pessoas trazem de benefício para o país e o quanto essas pessoas colhem de benefício do país porque eu acho que essa conta ela fica totalmente desequilibrada né quando você paga muito imposto quando você fica muito preocupado com com tudo que você passa na sua conta para justamente pagar imposto e se justificar você você começa a olhar esse tipo de situação e você fala caramba tem alguma coisa errada nisso né eu tô trabalhando para caramba e e algumas pessoas aí tão simplesmente parasitando isso né isso me incomoda me incomoda bastante porque assim eu eu não não tenho problema em pagar imposto e ver o imposto retornando como eu vejo eu falei outro dia isso com meu filho depois você tem uma escola boa você tem uma estrutura boa você tem uma uma graças a deus a gente mora num lugar seguro então a gente tem uma tranquilidade que teoricamente no brasil a gente não teria mesmo tá mas quando você começa a se questionar fala poxa eu poderia fazer uma viagem diferente diferente com meu filho eu poderia talvez dar um carro melhor para ele eu poderia talvez dar uma sei lá uma experiência diferente de vida para ele mas o que eu paguei de imposto me impede de fazer esse tipo de coisa isso é o que realmente me incomoda porque o fato de eu pagar imposto não me incomoda o fato de alguém estar usando esse imposto para ser vagabundo isso me incomoda muito o fato da política de sustento de pessoas que se colocam de uma forma vitimizada para ter um benefício pelo qual eu trabalhei e não estou passando para o meu filho para que esta pessoa tenha isso me incomoda então muita gente aqui vai 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 assistir esse vídeo obviamente vai discordar dele principalmente as pessoas que são a que estão a favor de assistencialismo mas essa situação é muito complexo né o governo o prefeito de nova york diz que ele vai gastar um bilhão de dólares para realocar esses imigrantes ilegais essas pessoas estão pedindo asilo foram 17 mil pedidos de asilo em questão de meses agora só para nova york só dessas pessoas de nova york é vocês têm ideia do custo disso para o país vocês têm ideia do custo disso para o seu bolso que eventualmente mora como eu aqui nos estados unidos você tem ideia do custo operacional dessa situação porque se as pessoas estão pedindo asilo estão criando algum outro tipo de vídeo de visto nesse sentido essas pessoas não estão trazendo dinheiro né e elas não podem trabalhar legalmente enquanto não receberem uma autorização de trabalho então é uma situação extremamente preocupante que a gente vai pagando essa conta né e não é só o governo federal é que que madão vamos lá o governo federal libera dinheiro não libera dinheiro da gente que a gente paga essa conta né como eu falo sempre no Brasil não é bolsonaro não é lula que vai dar bolsa auxílio auxílio Brasil ou bolsa qualquer coisa que seja somos nós que pagamos isso é o dinheiro que sai do nosso bolso é o dinheiro que a gente tem que trabalhar todo mês e pagar e a receita federal vai em cima que nenhum louco em cima de você cobrar essa conta para você sustentar pessoas que primeiro você não conhece segundo muitas vezes essas pessoas jogam contra você né elas esquecem que o dinheiro sai do seu bolso mas elas jogam contra você porque elas vão falar você é um um playboy você é um um que gasta demais porque o seu filho tem um Golf GTI o meu filho tem que andar de ônibus caramba mas o imposto quem paga somos nós né o imposto sai do nosso bolso e esse tipo de peso e medida é que é muito complexo porque as pessoas pensam que é Lula que é o bolsonaro que é o Zé da Silva que tá dando não é você que tá trabalhando trabalhando para pagar bolsa auxílio é você que tá trabalhando e tá deixando tá enfiando seu carro em buraco na rua porque não tem dinheiro para consertar rua mas tem dinheiro para comprar voto isso me preocupa bastante e isso é o que a gente tá vendo aqui nos Estados Unidos com esse monte de gente entrando sem estrutura nenhuma sem estrutura até na imigração para processar tudo isso de processo de de asilo né atrasando outros processos para processar esses processos atolando os agentes lá que coitados tem que trabalhar que nem uns camelos para dar conta disso e aí né a troco de que essa é uma coisa aí que eu deixo para vocês pensarem refletirem sobre isso compararem o que a gente vive no Brasil com que a gente vive em outros lugares do mundo o quanto a gente paga e o quanto essa política de assistencialismo tem destruído o coração do país vai chegar uma hora que as pessoas não tem mais dinheiro para pagar ou elas vão falar olha é mais barato eu eu fazer que nem acontece na Suíça é mais barato eu levar uma vida menos né não vou para que eu vou trabalhar tanto se o governo vai tomar isso daí para sustentar outro então é melhor eu não eu não crescer é melhor eu parar aqui tá tudo certo daqui para frente dane-se eu vou vou tocar minha vidinha em cima disso daqui e isso gera o atraso do país inteiro fiquem com Deus deixe seu comentário aqui que você acha sobre isso abraço obrigado